Oi, tudo bem, pessoal? Eu tô aqui com uma portulacária afra variegata. Tá nesse vasinho branco, eu até acho esse vaso bonito, mas eu quero colocar num vaso pendente, porque vocês podem notar que os galhos dela já tá passando o tamanho do vaso ali, ó. Já tá maior do que o vaso. É um vaso tipo de lata branco. Aí, ó, a portulacária afra variegata. Tem aquela que é a da folhinha verde e essa variegata, e eu acho que tem uma outra que, se eu não me engano, é tricolor, pode ser, não me lembro mais. Mas então a intenção é botar num vasinho pendente. Daí eu arrumei esse vaso aí, pendente, ele é bem maior que o outro, ó, é um tipo cuia, é de plástico, tá? Tem puro, só que ele tem essa, esse pratinho embaixo aqui, mas ele é destacável. Aqui tô tentando tirar, vou tirar esse pratinho pra poder drenar bem quando chove, quando as minhas coletas ficam todas no tempo. Aí, na delicadeza, o potinho, a tampinha, o prato de baixo sai, né? Daí fica aí bem furado, tem bastante furo de drenagem, ó, bem bom. Mãozinha suja normal, né? Mexendo com planta não tem como não. Daí eu acho que vai ficar bem legal nesse vaso, né? O que é que vocês acham? Daí aí no fundo tem que colocar, eu sempre coloco um TNT que complete aqui o fundo e ponho uma camadinha de drenagem, mais ou menos até ali, nessa marca, com carvão. Eu tenho usado carvão e depois coloco o substrato aí, assim, ó, fica o substrato prontinho, né? Essa quantidade aí de substrato. Daí tem que reacomodar a moça no substrato típico de suculentas que eu sempre uso, né? Bem drenável, bem poroso. Vamos tirar as pequenas pedrinhas que tinham aí, pedrinhas brancas. Eu tinha colocado pedra branca porque combina com vasa, né? Às vezes eu uso branca, grande, pequena, pedra de rio. Eu dou uma boa variada, não é sempre a mesma coisa. Depende do que tem no meu lado, o que tem na minha frente e o que eu tenho em casa também. Aí pra desplantar esse vaso não dá pra apertar. Daí é aquela técnica de virar e tentar puxar. Às vezes tem que dar uma empurradinha nos buraquinhos. Aí a mantinha que eu tinha por baixo, tirar um pouco, né? Pra dar uma renovada, já que vai fazer o replante, eu dou uma renovada no substrato. Pra planta receber uma nutrição melhor, até porque tava completamente cheio de raízes. Olha aí como ela enraizou bem. Tinha raiz até o fundo, né? Então é acomodar ela, olha aí como vai sobrar bastante espaço pra ela enraizar de novo. E vir bem bonitona, né? Acho que ela vai gostar bastante desse vaso. Aquela tentativa de centralizar, que eu nunca acerto. Mas o mais no centro possível. Agora vamos ver se dá pra colocar um pouquinho mais de substrato ali. Ficou os buraquinhos. Completa ali do lado. De substrato. Preenche tudo, né? Aquele substrato soltinho. Próprio para suculentas. Olha aí, tá ficando bem legal. Sobrou bastante espaço pra ela enraizar. Toda a baguncinha em volta. Eu não tenho lugar certo pra plantar aí. Eu tava sentada num degrau. Eu gosto de sentar no chão. Perto da grama. E aí se cair substrato na grama aí tá tranquilo. Não precisa tirar a graminha já. Agradece o substrato. Ajeita. Acomoda a plantinha. Que aí é a casinha nova. Que ela vai ficar por uns bons anos aí, né? Vai ajeitando, emparelhando. Também não dá pra colocar substrato demais. Porque senão quando faz a rega, sai tudo por cima, né? Tem que dar um espacinho. Aquela ajeitada básica. E tem que dar um espacinho pra água ficar em cima. Até porque no começo o substrato ele não absorve logo, né? Ele demora um pouquinho pra absorver. Aquela ajeitadinha básica. Pra ficar rodadinho, né? Em todo o vaso. Não ficar pendente pra um lado só. Daí vai dando aquela ajeitadinha pro cabinho ficar mais pro outro lado, ó. Tem um pra cada lado. Pedrinha serve pra apoiar o galinho pra ele encostar no substrato. Pode ajeitando como a gente quer pra plantinha se acomodar. Parece um ovo em cima da... Da planta, né? Coitada. Olha os braços da pessoa todo sujinho. Carvão. Olha a pedrinha que a pessoa botou e já rolou. Vai. Ajeita de novo. E agora? No lugar dela já. Aí ela vai ter bastante espaço pra ficar pendente. Vai ficar bem bonita. Tá aí pegando sol. Tá no solzinho. E aqui tá a outra, ó. Aqui não é variegata. Que eu também botei num vaso pendente. Dá pra fazer arvoreta e botar num vaso pendente. Gostou? Deixa o seu like. Deixa o seu comentário aí. E a gente se encontra num próximo vídeo. Até mais! Obrigado.